A Claro atualizou o portfólio e tem novidade nos pacotes de planos controle. Nesse vídeo, o Melhor Plano te fala quais as mudanças no Claro Controle, serviços inclusos e valores. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. Pelo site do Melhor Plano, você compara quais planos que estão disponíveis no seu endereço e contrata online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo a gente fala sobre o Claro Controle 2022. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. A Claro mudou alguns pacotes do portfólio de planos controle e pós-pago. Com isso, agora alguns planos têm outros aplicativos inclusos e franquias de internet diferentes das anteriores. No caso do Claro Controle, antes haviam duas opções de contratação. Um pacote com 20 e outro com 25 GB. Agora o cliente tem a opção de contratar 4 pacotes diferentes, com franquias que variam de 15, 20 GB, 20 GB mais TikTok ou 25 GB mais assinatura de um streaming incluso, como Disney Plus, Globoplay, HBO Max ou Netflix. Vamos conferir então cada um desses pacotes Claro Controle. Claro Controle, 15 GB, fidelizado. Preço, R$ 44,90 ao mês para pagamento no débito automático mais fatura digital. Ou R$ 49,90 para pagamento por boleto bancário. Franquia de internet, 8 GB do plano mais 7 GB de bônus. Aplicativos inclusos, WhatsApp e Waze sem descontar da franquia de internet. Ligações, ilimitadas para qualquer operadora usando 21. SMS, ilimitado. Assinaturas inclusas, esquilo, Claro Banca Premium e Claro Vídeo. Claro Controle, 20 GB, fidelizado. Preço, R$ 54,90 ao mês para pagamento no débito automático mais fatura digital. Ou R$ 54,90 para pagamento por boleto bancário. Franquia de internet, 10 GB do plano mais 10 GB de bônus. Aplicativos inclusos, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Waze e Claro Música sem descontar da franquia de internet. Ligações, ilimitadas para qualquer operadora usando 21. SMS, ilimitado. Assinaturas inclusas, esquilo, Claro Banca Premium e Claro Vídeo. Claro Controle, 20 GB mais TikTok fidelizado. Preço, R$ 74,90 ao mês para pagamento no débito automático mais fatura digital. Ou R$ 79,90 para pagamento por boleto bancário. Franquia de internet, 10 GB do plano mais 10 GB de bônus. Aplicativos inclusos, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Waze e Claro Música sem descontar na franquia de internet. Ligações, ilimitadas para qualquer operadora usando 21. SMS, ilimitado. Assinaturas inclusas, esquilo, Claro Banca Premium e Claro Vídeo. Importante ressaltar que o pacote de 20 GB mais TikTok é R$ 20,00 mais caro do que o plano anterior com a mesma franquia de internet. Essa informação é importante antes de você realizar a contratação. Já os pacotes de 25 GB contam com os seguintes serviços e os valores mudam de acordo com a assinatura contratada. Claro Controle, 25 GB mais assinatura adicional. Plano fidelizado. Disney Plus, HBO Max ou Globoplay, R$ 76,90 no débito automático. Netflix, R$ 91,90 no débito automático. Franquia de internet, 10 GB do plano mais 10 GB de bônus mais 5 GB exclusivos para conteúdo. Aplicativos inclusos, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Waze e Claro Música sem descontar da franquia de internet. Ligações ilimitadas usando o código 21, SMS ilimitado. Assinaturas inclusas, Esquilo, Claro Banca Premium e Claro Vídeo. Nos planos Claro Controle, ao atingir o limite de dados da sua franquia de internet, a navegação é interrompida até a próxima data de renovação do pacote ou até você contratar um pacote avulso. Lembrando que os planos que nós falamos aqui nesse vídeo são com condição de fidelidade mínima de 12 meses. Para a contratação sem fidelidade, os valores são diferentes. Além disso, a disponibilidade de alguns pacotes e os preços também podem variar de acordo com a região. Então se você quer saber quais planos da Claro ou de outras operadoras estão disponíveis no seu endereço, é só acessar o site do Melhor Plano. Por lá você compara quais planos estão disponíveis no seu endereço, o que está incluso nos pacotes e contrato online. O nosso site é esse que aparece aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o Claro Controle, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também há links de conteúdos com mais informações sobre esse plano da Claro. E se você é assinante do Claro Controle, conta pra gente aqui nos comentários a sua experiência. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau!